Fala pessoal, sejam todos, bem-vindos a mais esse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Deixa eu ver aqui com mais clareza. Foram esse mês apenas, isso que o canal está perdendo inscritos, né? Esse canal está perdendo inscritos. Foram 1.436 novos inscritos. Tá bom? 1.436. Muito obrigado por vocês que têm dado crédito à nossa palavra aqui, porque não é fácil denunciar esse sistema. Surgem pessoas, não vou chamar de vermes, porque isso é um nome que quem dá nome destitivo para pessoas, são pessoas que não têm nada a ver com o evangelho, não têm nada a ver com nada. Tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e nós continuaremos. Doa em quem doer. Nós estaremos aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Nós vamos ler um relato agora. Este relato, ele é muito longo e é bem provável. Eu vou ter que fazer em duas partes aqui no canal. Tá bom? E já preste muita atenção. Assista o primeiro e assista o segundo. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ao relato. Sem mais delongas, nós vamos ouvir este relato aqui. Olá, Marcelo. E olha, você que ainda eu não li o seu relato, faça igual essa pessoa aqui. Tá? Me reenvie o relato. E fala, Marcelo, você não leu. Tá bom? Que eu estarei lendo. Gostaria de te contar um pouco sobre a minha vida. Para que assim algumas pessoas possam acordar e tomar a decisão certa. Nasci dentro da Universal. Entre parênteses, ele bota. Fui obreiro por dois anos e alguma coisa. E cheguei a ser pastor por três anos e pouco. Tá? Minha mãe era obreira. Minha irmã, mais velha, ainda é obreira. E a caçula frequenta muito pouco agora. Depois que eu comecei a contar para ela como as coisas funcionam lá dentro. Ou como funcionam da porta do escritório para dentro. E meu pai nunca gostou de lá. Inclusive, isso foi um dos motivos da separação entre eles. Somos em São Paulo, mas nos mudamos para BH em 1999 ou 2000. Nessa época, minha mãe se tornou colaboradora. E depois foi levantada obreira. Quero dizer para vocês aqui, tem muitos relatos que são antigos. Talvez eu já tenha lido. Tá? Talvez eu já tenha lido. E a pessoa talvez não viu o relato e me mandou de volta. Vamos em frente. Vamos ler novamente. Tá bom? Lembro que nossa vida era uma miséria terrível. A ponto da gente ir todo final de semana no sacolão e no açougue. Não para fazer compras. Mas para catar os restos dos ossos e das frutas e verduras podres e estouradas. Mas os envelopes da campanha, dízimo, oferta, desafio, fogueira santa, envelopes da corrente, votos de sei lá das quantas da minha mãe estavam um dia. Porque senão o devorador iria nos deixar na miséria. Eu vou tentar não comentar aqui. Tá bom, gente? Vou tentar não comentar aqui. Já que o vídeo é muito longo, então vou tentar não comentar. Porque senão vai ficar mais longo aí. O texto, no caso, é muito longo. Depois vão escutando, vão tirando as suas conclusões. E assim comentando também aqui. Tá bom? Porque senão o devorador iria nos deixar na miséria. Se o que vivíamos e ela sendo fiel não era miséria. Caramba, eu não sei o que é, cara. E nisso, os meus parentes falando pra minha mãe, para lhe dar dinheiro pro Macedo, pois não tínhamos nem o que comer direito. E na cabeça dela, era o diabo se levantando. O tempo foi passando e quando você cresce em um ambiente desses, você é automaticamente empurrado para fazer as coisas dentro da obra de Deus. Ele bota entre aspas. Pra quem é jovem, por volta aí dos seus 16, 17 anos, é um banquete cheio. Pois é sangue novo para eles. Entre parênteses aqui. Se você não tem dinheiro, você será utilizado, explorado e sugado para trazer a igreja quem tem. Se você é jovem, vai ser usado para trazer pessoas que têm dinheiro, né? Se você não tem dinheiro. E quando os pastores te perguntam se você quer ser obreiro ou pastor e você responde que não, logo eles ficam enraivecidos e aumentam o tom para se impor. Colocar medo e já lançam a pergunta. Abre aspas. Você não quer servir a Deus? Não, rapaz. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. O capeta vai tirar a sua vida, né? Se você negar o chamado de Deus. Fecha aspas. E aí, nessa hora, você se trata ou se trava e acaba dizendo que sim. E logo eles te encaminham para ser obreiro. Como que você fala não? Pois somos criados e ensinados a ver os pastores e bispos como se fosse de Deus? É o jargão que é usado lá. Pastor falando é Deus falando. E nesse argumento aí, meu camarada, eles montam em cima das boas pessoas que ainda estão lá. Eu sempre soube, desde criança, a profissão que queria exercer. E após de muita luta, depois... Meu gato subiu aqui, gente. Desce. Desce. Uh, quase derrubei ele. Eles montam em cima das pessoas boas que ainda estão lá. Eu sempre soube, desde criança, a profissão que eu queria exercer. E após muita luta, depois de ter saído do sistema e de ter conseguido organizar a minha vida. Estou estudando para atuar nela. Muitos não sabem. Mas a Universal desestimula o jovem, principalmente os homens, a estudar, fazer um curso, faculdade, abrir negócio, construir patrimônio. Enfim, crescer e lutar pelas suas vidas. As suas vidas profissionais. E para isso, se utilizam da desculpa de que Jesus está voltando. E que os bens, diplomas, empregos, vão ficar tudo aí. Abre a parêntese aqui. Uai, Macedo. Para que você tem tantos bens materiais, então? Se vai ficar tudo aí? As pessoas normalmente não pensam. Elas têm a mente cauterizada. Elas escutam falar que o Macedo é banqueiro. Para elas está tudo certo. Está tudo certo. Sabe por quê? Porque é o líder espiritual que ela escolheu. É o líder que ela adotou como líder de estimação. E ai de quem falar desse líder. Ai de quem falar. Essas reuniões para desestimular os jovens costumam acontecer aos domingos na parte da tarde durante o horário da evangelização em data e horários marcados no salão ou em alguma sala de portas fechadas. E é muito triste ver o semblante de alguns caindo por terra se matando internamente. E outros, os cegos, imaturos, com o peito estufado, indo de braços abertos, acreditando que irão servir a Deus. Coitados, mal sabem os que lhes aguardam. E eu fui um desses imaturos que resolveu enterrar meus sonhos para obedecer a pastores. Pois sofri muita pressão deles. Cada um que passava me pressionava. Parecia que era combinado. Porque eu era um rapaz sem maldade. Sabia o que queria, mas acreditava muito que eles eram pessoas usadas por Deus. Fui levado, ou fui levantado, auxiliar. E fiquei alguns meses na Catedral de Minas. onde você mal dorme de tanto que trabalha. Inclusive, uma vez, eu quase caí no culto de domingo das nove e meia. E eu estava bem na frente. Nesse dia, chegaram por volta das vinte e três horas, no sábado, cerca de sete mil envelopes. Então, ficou eu e uns dez mais ou menos para colar. Só fui dormir no domingo por volta da meia-noite por conta de tanto trabalho. Sendo que no sábado, acordei umas cinco horas para trabalhar no jejum. Me lembro uma vez que tinha chegado três pastores que ficaram de castigo. Para quem não sabe, quando você fica de castigo, você usa uma gravata 100% preta. e é proibido de usar gravatas coloridas. E quando chegou a informação do porquê eles estavam, eles haviam pegado a obreira, os três de uma vez, com o consentimento dela, claro. E ela era filha de um pastor que estava na Catedral. Ela foi tirada de obreira, os caras transferidos para outras cidades, pois eram muito carismáticos, tinham lábia e arrecadavam bem. Mas antes de serem transferidos ficaram um tempo por lá. E nesse tempo eu estava atendendo telefones de madrugada no programa Fala Que Eu Te Escuto. Teve uma vez que assim que sair do quartel do dormitório, um carro bem chique parou na porta dele e esses pastores saíram. E dentro do carro haviam belas mulheres com vestidos muito curtos. Depois de uns meses é que eles foram tirados, porque começou a aparecer mulheres grávidas procurando por eles o horário dos cultos, o que foi a gota d'água para a direção. Nessa época, quem fazia a reunião e quem ficava responsável por nós era o pastor estadual. Hoje ele é bispo. E as reuniões dele eram assim. Perguntava para cada solteiro com quantos mil havia pegado. Há quanto tempo estava lá? E com quantos mil estava? Está falando de igreja. Pegou com quantos mil aquela igreja? Quanto tempo você está lá? E quantos mil, quantos mil reais está agora, né? Era uma pressão desgraçada. E ele desmerecia a todos. Ele era um cara cheio de arrogância e superioridade. Foi transferido para uma igreja para auxiliar. Ou fui transferido para uma igreja para auxiliar. E lá o pastor titular novo tinha chegado no outro dia. E ele tirava um horário na parte da tarde para me ensinar como fazer as pessoas dar dinheiro. Ele pegava uma bacia com água e um versículo isolado e criava um alvoroço naquela água. Como se lavar as mãos fosse a solução dos problemas da pessoa. Esse pastor usava a dos demônios para colocar medo nas pessoas para fazerem elas pegarem os envelopes. Uma vez comentei com ele que só foi a mulher manifestar e falar o que ele queria. Que todo mundo pegou o propósito. Ele fechou a cara para mim. Depois eu fui transferido para uma sede onde foi o inferno. Pois era um regional muito antigo, amargurado e para lá da vida, PT da vida. Porque quando ele era titular, o auxiliar dele virou bispo primeiro que ele. Esse regional pisava muito em mim e no segundo. A ponto de eu ver o segundo chorar dentro do carro de tanta pressão. E ele ainda comia as marmiteques que as obreiras que tinha o restaurante traziam para mim. Mandava eu sair com mil jornais para fazer ponto de fé lá na favela, às 10 da manhã. E eu só podia chegar por volta das 18. Então, eu nem almoçava e nem jantava. E ele comia as duas marmitas. Bom, eu vou interromper aqui o relato, gente. Porque vai ficar muito longo. A próxima parte é mais interessante ainda. É muito interessante esse relato. Quero que você acompanhe. Se você ainda não se inscreve, eu se inscreva. Dê o seu like, ative as suas notificações. Para que quando eu postar a próxima parte, você seja avisado pelo YouTube. Tá bom, gente? Um forte abraço. Nós nos vemos na segunda parte. Transcrição e Legendas Pedro Negri